Ó, tomar um pouquinho dessa água aqui, ó. É água de... numa caneca de cerâmica do Augusto e da Lei, da cidade de Cunha, ceramistas maravilhosos que trouxeram para a gente essa moringuinha aqui, também escrito Senhor Brasil. Muito obrigado aos dois ceramistas maravilhosos que mandaram para a gente aqui. Uma salva de palmas para eles, para esses artistas. Eu estava lembrando... Não é essa água. Eu estava lembrando que eu fazia um espetáculo em São Paulo, e isso é verídico também, é um caso verídico, e eu botava um bolinho em cima de uma mesinha e uma caneca de ágata e botava duas doses de uísque americano, aquele uísque bem vermelho, forte, para a garganta, porque era um show de duas horas. Então, eu botava isso para ir esquentando a garganta. E tomava um golinho ali, como se fosse café e tal, e, de repente, uma pessoa da plateia fez o que agora mesmo fizeram aí. Eu falei, mas esse café está meio esquisito, hein, o cara falou. Aí eu parei, falei assim, o senhor está insinuando que isso aqui não é café? O senhor está insinuando que eu estou bebendo bebida alcoólica, cachaça, alguma coisa, em vez de café, no bolinho? Aí ficou um clima meio assim, né? Aí eu falei, não, eu faço questão que o senhor venha experimentar, porque não vai ficar chato para mim. O público vai pensar que eu sou um cachaceiro. Já Vinícius de Moraes bebe aí, bebe uísque cantando. O outro, não sei o quê. Agora, de repente, eu estou tomando café, você está aí insinuando, faz favor. E ele não vinha. Por favor, vem experimentar aqui o café. O senhor vai dizer se é café ou se não é, ué. Aí o público começou, vai, 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 nele. Porque o público é bom para essas coisas, eles empurram. Vai, 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 o caboclo teve que vir, né? Eu levantei aqui assim e falei, não, você vai experimentar aqui e vai dizer, virar para o público, vai dizer se é café ou não, senão vai ficar chato para mim, pô. Aí ele veio na, que chama procênio aqui, né? Aí eu dei assim para ele, ele virou para o público e falou, e é do bão, rapaz. Até hoje tem gente, até hoje não sabem se é ela mesmo. Mas eu gosto de contar a casinha de cachaça também. Tinha um caboclo na minha terra que, e chegava num boteco do nosso amigo lá, do nosso amigo lá, do Toniquim, chegaram e falaram, dá uma pinga aí. O cara dava uma pinga para ele, ele pegava a pinga, tomava um golinho e falava assim, essa aqui é de Minas Gerais, é de Salinas. E era mesmo. O caboclo sabia pelo gosto. No outro dia ele chegava lá, tem uma pinga boa aí. Aí o Toniquim ia lá, pegava uma outra pinga lá, dava para ele e falava, bem, vai um pouquinho. Isso aqui é do Ceará, rapaz, essa pinga é do Ceará. Eu não sei a cidade que é, mas é do Ceará, porque é mais forte, é diferente. E era do Ceará mesmo. Ele não errava uma, né? Até que um dia, todo dia ele falava isso, todo dia ele falava, acertava e tal, o Toniquim, para gozar ele, pegou uma garrafa branca, lavou bem lavadinha, encheu de água cristalina, tapou com uma rolha e botou junto com essa outra cachaça. Como tinha um rótulo lá qualquer, um rótulo esquisito, botou junto lá. Ele chegou lá, como é? Ô, Toniquim, tem uma pinga boa aí? O Toniquim foi lá, pegou aquilo lá, pegou um cálice, botou aquela coisinha para ele, branquinha, e deu para ele, e falou para ele, eu quero ver agora aí como é, agora você vai saber de onde é essa pinga aí. Aí ele foi, opa, essa aqui está difícil, espera aí. Pô, espera, espera, espera. Rapaz, isso aqui eu não sei não. Isso aqui eu vou confessar, não sei de onde é não. Não sei o que é não. O cara falou, não sabe o que é, rapaz, isso aí é água. Ele falou, isso que é água? Ele nunca tomou água na vida. Isso que é água. Mas tem coisa de cachaça, tem... Cachaceiro tem cada uma, né? Diz que tinha um caboclo, um caboclo num bar, falou para o outro assim, ah, entraram umas pessoas meio parecidas assim, o cara estava meio bêbado já, assim, olhou assim, viu muito parecido. Pô, será que eu estou bêbado? Estou vendo dobrado ali? Fez assim e tal. Aí perceberam que ele estava meio assim. Aí ele foi caminhando meio assim, meio bêbado assim, chegou para um deles e falou assim, ó, desculpa a perguntinha aí, desculpa incomodar. Será que eu estou muito bêbado mesmo? Ou estou vendo gente dobrada aqui assim? Ele falou, não, você não está bêbado nada, o rapaz falou. É que nós somos gêmeos. Ele falou, os quatro? Tem umas de bêbado que é assim, caboclo falou para o outro assim, ah, tinha um bêbado pegando azeitona, às vezes eles querem uma azeitoninha para salgar a boca, lança da pinga, uma azeitoninha, aí deram uma azeitona, no caso da bêbado lá, pegou o palitinho, viu, e não conseguia pegar a azeitona. Ele fazia assim, mas estava tão bêbado que ele fazia assim, tinha uma azeitona por lá e para lá. escorregava. Ah, escorregava, ele com o palito assim, azeitona para cá. Acho que ele ficou uns 10 minutos nisso aí, ele não conseguia, tinha um rapaz do lado, ficou com dó dele. Puxa, olha como é que faz a bebida, né? Daqui a pouco não consegue pegar a azeitona com o palitinho. E ele, e a azeitona para cá. Aí ele tomou o palito dele, dá licença, dá o palitinho aqui. Deu para ele, não vale, ela já estava cansada. A azeitona estava cansada. Bom, vamos botar a música na conversa, a azeitona cansada. Tem um perguntou assim, a azeitona tem perna? O que a azeitona tem perna, rapaz? A azeitona tem perna? Então engoliu um bizorro. Bizorro é preto. Vamos tocar mais uma? Vamos. O que vocês vão tocar para nós? Uma música que todo mundo gosta de ouvir, é uma música que... Você pode até declamar o poema, se quiser. Eu sei que eu vou te amar. Leuton Jobim, Vinícius de Moraes, muito bonito, né? Na gaita fica bem diferente também, viu? Fica bem diferentezinho. Eu não vou declamar hoje, mas você vai tocar aí. Ah, então vamos. Vou declamar depois. Vou, vou, vou. Tá bom, Platão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.